O encontro para a segunda conferência da cultura em Jatai aconteceu pela manhã no auditório do IFG. O objetivo foi criar um planejamento com políticas específicas para a cultura, contemplando todas as áreas. Para o coordenador dos trabalhos, a presença do público foi a certeza de que a ação é aprovada. A Fabiola é avaliação fantástica, né? A gente esperava... Eu até não tenho acesso aos números, mas as imagens... Eu que sou professor aqui na instituição, conheço esse auditório, Então ele tem capacidade para 270 pessoas, né? Está parcialmente quase que todo tomado, né? Então é uma participação muito boa. Eu acho que nós cumprimos o objetivo, nós, Fabélia, de fazer essa divulgação bacana. E nunca é demais. Eu faço questão sempre de dizer isso. Obrigado a vocês, a todos da imprensa, que nos ajudaram nesse processo de convencimento das pessoas, da importância da participação das pessoas nesse momento que eu estou chamando de histórico revolucionário para a cultura de Jatai. Presença de representantes de tantas manifestações fazem com que a cultura de Jatai se enriqueça. Eu estava sentado ali e passou um senhor muito simpático, um chapelão, né? E eu achei bacana, me lembrou muito um evento que eu estive no Rio feito pelo Ministério da Cultura. Que você reúne gente da cultura afro, né? Tem representantes aqui, pessoas do Candomblé aqui hoje, pessoas da música de raiz, o pessoal da orquestra de violeiros, tem o pessoal do teatro, do cinema. Enfim, isso é muito importante, Fabélia. O nosso objetivo está sendo alcançado justamente nessa perspectiva de trazer a maior diversidade possível. Porque só se pode pensar numa política cultural mais ampla, da medida que você reúne os diversos segmentos da cultura. E isso eu estou muito mais contente justamente por isso. Não só pelo número de pessoas aqui presentes, mas também pela diversidade que você observou muito bem. A comunidade gaúcha se fez presente, eu vi que você está entrevistando uma deles, que eu acho muito bacana, é um projeto nosso, nos aproximarmos deles, porque você esteve naquele evento bacana que eles fizeram lá no CTG, eu estive lá, achei muito bacana. Então, é uma tentativa de aproximar e de a gente comungar as influências, que é muito bacana a cultura gaúcha e nós aqui. Enfim, esse é o grande objetivo dessa conferência, além, claro, de discutir a implantação do Sistema Municipal de Cultura, mas da integração cultural dessas diferentes vertentes em Jatair. Elita é uma defensora da cultura e tem um histórico grande na composição cultural da cidade, assim como outras pessoas que chegaram por aqui ou grupos que se formaram em busca de um ideal. Olha, eu acho que essa conferência tem uma dimensão de importância muito ampla e muito diversificada também, mas, resumindo, eu acho que o principal é justamente colocar a comunidade, principalmente a comunidade voltada para a cultura e as entidades que se responsabilizam também pela cultura em nossa cidade, a par de todos os direitos, de todas as leis, de todas as normas que regem essas atividades. Porque só assim a gente pode buscar esse apoio, esses elementos que nos faltam para realmente promover a cultura. Ela contribui muito porque hoje a cultura gaúcha já faz parte da tradição também goiana. Como temos bastantes gaúchos que residem aqui, nós estamos aqui hoje também para colocar a nossa cultura, para todos verem como ela é feita, né? E também podendo estar dentro dessa conferência, estar requerendo algumas coisas que a cultura também necessita perante a município. É muito importante, deveria acontecer muito mais para falar sobre a cultura, porque a experiência que eu adquiri aqui, quando da criação do nosso coral, há oito anos atrás, a crítica pegou que não vingaria, não seria interessante. E até hoje nós estamos crescendo. Começou com oito elementos e agora estamos com vinte e seis, vinte e sete elementos. E já criamos a Associação Cultural Vozes do Cerrado. Um logotipo para que possamos divulgar o coral, que faz parte da música. E São Abílio, são componentes que participam no dia a dia no seu trabalho, todas as pessoas estão ocupadas com suas atividades, e tiram espaço ainda para se dedicar a uma cultura, para se dedicar ao canto, aos ensaios. É, exatamente. Todos têm atividades particulares, né? Eles trabalham, e à noite, um dia marcado, todas as segundas-feiras, o ensaio, né? E depois disso, alguma reunião extra, como foi para a criação da associação, que o coral existia, de fato, mas não nem direito. Não tinha documento nenhum que identificasse esse grupo. E o grupo Vozes está forte, está bom, estou satisfeito até aqui. A partir da conferência, se elegem delegados que devem representar a cultura e os interesses culturais da cidade em nível estadual.